O que é importante aqui nesse mapa é que aonde está o vermelhinho é onde entrou o centro-esquerdo no segundo turno. E, como vocês estão vendo, entrou em poucas capitais, mas entrou no centro-sul do país, o que é surpreendente, porque todo mundo fala que é base bolsonarista. Entrou em Cuiabá, por outra surpresa. Centro-Oeste é tudo agro. Entrou em Natal e ninguém tinha certeza que isso ia acontecer. Bom, o resto do Nordeste, vocês estão percebendo que é um case que a gente vai ter que discutir muito, porque o Lula tem força no Nordeste, mas não exatamente o centro-esquerda. E isso pode levar a gente a um erro de análise, dizendo que o Lula está mal em 2026. Eu cravo aqui que não está. E vou falar mais. Mas eu cravo que os grandes nomes da direita, da extrema-direita, que poderiam disputar com o Lula, não vão disputar com o Lula, porque tem certeza que perdem. A começar pelo Tarcísio de Freitas. O Kassab disse exatamente isso. É isso aí. O Tarcísio não deve disputar com o Lula porque ele perde. E sabe por que o Kassab falou isso? Porque o Kassab quer acordo com o Lula e o Lula quer acordo com o Kassab. A fala dele... Eu vou traduzir para vocês o que o Kassab falou logo depois da eleição. Na linguagem kassabiana, como é que a gente fala em português? Ele falou o seguinte. Lula, o Tarcísio está oferecendo mais coisa para mim do que você. Ajuda aí, cara. Pois bem, o Lula ofereceu, entre outras coisas, o segundo turno para o FUAD em Belo Horizonte. Só para vocês terem uma ideia do que está no bastidor. Então, gente, é evidente que o Centrão, que é um nome fantasia para baixo clero, né? Os caras não têm projeto nenhum para o país, não têm projeto nem para o Estado, nem para... Eles têm projeto para município. E é por isso que eles saem bem. E o projeto deles é Dindin. O negócio deles é... Qual é o projeto para meio ambiente? Vou dar mais dinheiro. Qual é o projeto para mobilidade urbana? Vou dar emenda parlamentar. Qual é o projeto para saúde? Vou mandar emenda PIX. É isso que é o projeto do baixo clero, conhecido como Centrão. Então, eles são totalmente fragmentados. Eles dificilmente vão ter candidato a presidente forte. Sabe por quê? Porque esse tipo de partido, que é totalmente fragmentado, a gente já teve no Brasil, que era o PMDB. O que era o PMDB? Teve o Luiz Guimarães como presidente com menos de 5%. Sabe por quê? Porque quando você é fragmentado, o príncipe lá do Estado tal, do teu partido, não quer que o candidato de São Paulo, do teu partido, seja o candidato a presidente. Porque se o cara ganhar, você está ferrado. E quando o cara não ganha, todo mundo no meu partido tem o mesmo peso. No diretório nacional. O presidente do partido tem que vir falar comigo. É uma visão municipalista. Exatamente. O municipalismo ajuda na eleição municipal, mas não ajuda na eleição nacional. Eu estou traduzindo para vocês que o Kassab vai apoiar, evidentemente, ou o Tarcísio ou o Lula. O Kassab quer que o Tarcísio seja candidato a governador para ele apoiar o Tarcísio e o Lula seja candidato a presidente para ele apoiar o Lula. É isso que ele quer, gente. E é isso que ele vai fazer. Só que ele vai vender caro esse preço. Esse apoio. Caríssimo. Caríssimo.